E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais um game pra vocês que é o No More Heroes, Heroes Paradise. Esse game aqui, galera, ele vem migrado do Nintendo Wii, entendeu? Era uma franquia que foi lançada no Nintendo Wii e é muito bacana. Pra quem não conhece o Nintendo Wii, é um videogame fabricado pela Nintendo e tem sensores, entendeu? Que você usa os controles como se fosse Chacos, entendeu? São o famoso no Chucky e o Remote, beleza? Vamos lá então, dá uma olhada aqui na opções. Opções não tem muita coisa pra mexer, tem apenas algumas configurações da câmera, subtítulos, quer legendas, nada mais. Vamos aí pro modo campanha, modo principal. Vocês podem perceber que o gráfico não é um gráfico assim que explore bem a capacidade do PS3. Claro que não, tá? Pai, ó. Temos o... Pressione X Button. É, Button. Vamos lá. Chose It Ficult. Seleciona a dificuldade. Mais de Switch. Doce, média. É doce, né? O doce é bom, né? Lembrando que esse game, galera, é um jogo que veio do Nintendo Wii, entendeu? Então não espere muita... Muita coisa gráfica dele, entendeu? Lembrando que o Nintendo Wii é só um pouco mais potente que o PS2, entendeu? Um pouquinho mais. Diferença de velocidade de processamento apenas. Entendeu? Em relação à memória, um pouco a coisa mais superior. Entendeu? Eu joguei todas as duas versões que saíram. Anomore Hero e Anomore Hero, que era outra também que saiu do... As duas versões que saíram do Nintendo Wii, eu joguei, entendeu? O jogo tá meio... Tá sem um som devido a direitos autorais que usa bandas de rock famosas, então... Acabei cortando um pouco o som, beleza? Vamos tentar achar um pouquinho no som aqui... Só mais um pouquinho de música só... Tum, 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 tum... Tum, tum, tum... Vamos lá... Um pouco da música aí, porque devido... Essa musiquinha baixa só pra... Vou pular a cena e vou direto pro jogo, beleza galera? Galera, eu vou pedir a vocês que confiram a playlist do canal. A playlist pra ver o que tem no canal. Não só jogos como tutoriais, detonado e o que mais tem no canal, né? Chequem a playlist, entendeu? Se não for inscrito no canal, se inscrevam. Ative o sininho para receber notificações de novo vídeo, beleza? E deixe o like e comente o que vocês acharam do game, beleza? Temos aí a espada de plasma. Nossa, que menino. Nossa, mano. Dá pra perceber que o rock tá bem forte aí. Hora do jogo. Game. E essa é a hora do jogo. Bora. Game time. Vamos lá. Carregando aí. Esse é um jogo que é uma adaptação... Da engine do Nintendo Wii. Olha lá. Pressione bola. Bora. Ó. Que bonito, hein? Vamos lá. Modo tutorial. Back to Katana. Pressione triângulo para trocar a raiva da Katana. Bora. Bora. Lembrando que esse jogo usa sensor. Os sensores do... Ah, mano. Falhou. Agora sim, ó. Nossa, mano. Sucesso. Quando você usa o sensor, fica mais fácil que você simplesmente faz o movimento da mão, entendeu? Tanto no PS3, quanto no Nintendo Wii, entendeu? Você usa os sensores sem fio também, entendeu? Vamos seguir no jogo aí. Isso aqui é um modo tutorial só pra ensinar o básico. Vamos lá. Vamos aí. Cadê? Balançar o controle. Mano, isso tá muito estranho. Mano, isso foi muito bizarro, velho. Continua com tutorial? Não. Vamos continuar. Jogar. Isso foi muito bizarro, velho. Caraca, cê é louco, mano. Liberando aí o caminho, vamos que vamos. Nossa, arranquei dois, dois cocão, mané. Nossa, cê viram? Arranquei dois cocão, mané. Nossa, velho. Cê é louco. Tome, seu atalho. Toma. A jogabilidade é fácil de aprender, é intuitiva, galera. Joguei bacana, mano. Gostei desse joguinho aqui. É pena que eu não tenho um sensor de movimento do PS3, entendeu? É um sensor que acompanha a câmera, uma tipo webcam e duas barras com aquelas esferas que são o sensor. Entendeu? Cantei mais umas moedinhas agora. No more hero paradise. Jogo bacana, né, mano? Vamos lá, vamos dar uma vasculada aqui no castelo. No more hero paradise. Que jogaço. Esse seria, pra minha opinião, como se fosse o 3. Ou a adaptação do 2, né? Porque a resolução tá muito superior ao Nintendo Wii, entendeu? Mas a modelagem do personagem tá igual. Entendeu? A modelagem do personagem tá igual. Então... Ai, tinha uma caixa ali, mano. Perdi um bônus. Nossa, mano. Ficando bom nisso aqui já, hein. Nossa, mandei dois. Mandei dois pra terra dos pés junto. Ó. Nossa, mano. Eu sou um sanguinário. Ih! Ah, errei a sequência. Nossa, mano. Você é louco. Nossa. Eu sou um sanguinário. Eu sou um sanguinário. Nossa, filha da mãe. Toma. Nossa, ó. Cortei o cara em dois. Você é louco, mano. Filha da mãe. Ah, mano. Esse eu vou humilhar. Ih, tá defendendo. Toma, seu otário. Agora, vou finalizar você, ó. Ah, destrancou. Agora, vou pegar aquela caixa que eu tinha esquecido. Destrancou as duas, ó. Eu gostei desse aqui que ele deixa você vasculhar livremente. Isso eu achei bacana. Olha lá, mais sangue lá. Que bacana. Tinha uma caixa aqui, ó. Aquela hora. Aqui. Vamos lá. Se vocês não forem inscritos no canal, galera, se inscreve aí que eu tô sempre trazendo os jogos aí, curiosidades ali. Se quiser pedir algum jogo em especial, se eu puder trazer. É isso aí. Vamos ao norte. Vamos lá pra lá. Vamos lá pra lá, já foi. Temos um mapa aqui, que não tem nada. Vamos descer agora. Nossa, o GPS é bem bacana, velho. Adorei esse GPS aqui. Descer aqui a escada aqui, ó. No more heroes. Paradise. Vamos descer aqui de boas. Opa. Tá, mano. Vou finalizar os dois. Nossa, mano. Eu finalizei os três. Mano, eu finalizei os três, mano. Você é louco, mano. Vambora. Caraca, mano. Opa. Defendendo a sua menina. Ah. Ah. Vem. Toma. Vem. Nada. Tem uns caras que são mais espertos, mano. Você é louco. Bora. Continuar. Tá bonito. Ó. Mano, isso é muito esquisito, esse bagulho. Ah. Ah, tá. Esse aqui. Esquisito, esse... Deixa quieto. Pra cá, né. Ó. Nossa, mano. Olha. Olha o tigre, que bacana. Nossa, mano. Agora o bicho vai pegar. Ó. Acho que o chefe vai estar ali. Vamos pegar aquele otário lá. Casa luxuosa, mano. Gostei, gostei. Bora. Eu, hein. Bora. Vamos que vá. Vamos que vá. Vamos lá. Vamos descer aqui agora e pegar aqueles otários lá. Que zotarão. Virou essa nova passagem aqui. Por que faz isso, cara? Eu? Vem, seus buchas. Vem. Vem, se zotarão. Ó. Toma. Toma. Sou eu. Toma. Sem pescoço. O arranco é o pescoço. O arranco é levanta. Gato. Ficou no bom, mano. Ó. Ficou no bom nessa parada. Defende, não. Toma, seu otário. Ó. Vou ganhar um chefe. Cadê? Vim buscar a cabeça do chefe, mano. Céu. Ó. Tem. Caracol. Os caras... Toma, seu otário. Pronto. Agora vamos pegar o chefão agora. Buscar o chefe. X. Ih, vai ter confronto. Vai ter confronto. Vai ter confronto. Com certeza. Nossa, tem muito... O cara é rico, hein? Batei isso de capanga. Toma. Zé doido, velho. Cai dentro, seus otários. Vem, seus otários. Pizza. Max Health. Vem, seus otários. Nossa, eu sou um verdadeiro assassino, mano. Nossa, mano. Eu mando sequência atrás sequência. Ih, defendeu. Nossa, cê é louco, mano. Ah, cê é maluco, mano. Eu sou o cara. Mais de bateria. Vem cá. Bateria pra espada. Cadê, cadê? Eita. Olha esse quadro, gente. Olha o quadro. Eita. Cadê? Abriu onde o caminho? Nossa, mano. Esse caminho, ele é novo, hein? Cê é louco, velho. Não é aqui, não. Mas seria aqui, né? Ah, ainda tem um palhacinho aqui. Por que ele não vem em cima, então? Tchau. Vaza. Ah, o portão se abriu. Se abriu, the gates open. Ah, nervosinho. Toma, seu atarão. Opa! Vem, mano. Filha da mãe, tá com arma. Covardão com arma, mano. Filha da mãe. Pelão. Cara, esse cara é só um pelão, mano. Corrê pra onde isso, otário? Toma! Cara, isso aí foi muito ridículo. Isso aí, cara. Vambora. Vou chegar aqui na paradinha. Não é mais hero, paradise. Galera, esse jogo aqui vem migrado. Ele vem migrado do Nintendo Wii, beleza? Esse jogo fez sucesso no Nintendo Wii. Corridozão. O telefone tá tocando. Hello, man. Hello, man. Hey, brothers. Your rank 5 begins just up ahead. Win and you will be 10. Loose and hell away. Are you up to this? Need a bathroom break? Whatever you need to do, do it now. Your opponent. Some call him the holy sword. He is good, but I know you can take him. You are the man. I am the tiger. He only looked up because his mother was an ugly bitch. Take it to the red zone. Ascens way at full throttle. Unleash your power. Don't know mercy. Bring me death metal set. Enter when you are prepared to fight. I believe in you and your force. Now, go to the garden of madness. I am a crazy girl. A mulher me fez uma proposta em The Saints. Se eu ganhar o cara, ela... Baby. Vamos lá. Vamos que vamos aí. Vê o que vai dar, né? Ih. Nossa, mano. Nossa, que embaraçoso. O cara vai dar barrigada. Tá salvado aqui. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Vai ficar um vídeo um pouco longo. Se gostaram, deixe nos comentários aí, beleza? E deixe o likezinho aí. Pra fortalecer o nosso canal. Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Nossa, Rank quem é? Sei lá. Você é louco, mano. Eu sou bom mesmo, hein? Salvando.